Hum, como assim? Até agora só famosos candidatos a prefeito pela cidade de São Paulo? Alexandre Frota, Celso Russo Mano e José Luiz da Atena? Fala galera, a maior cidade do Brasil vive um caso diferente. Três famosos parecem que vão ser os grandes nomes, os grandes protagonistas às eleições para prefeito da cidade de São Paulo. Alexandre Frota deve ser o candidato de João Dória, do PSDB, à prefeitura da cidade. Também tem José Luiz da Atena, que por enquanto eu acho que deve ser o candidato do DEM, ou deve se unir ao Alexandre Frota e o Celso Russo Mano, que é o candidato da Igreja Universal, o candidato da Record, o candidato do Bispo, Edir Macedo. Mas São Paulo vive realmente um caso diferente. Cadê as pessoas do PT? Cadê as pessoas dos outros partidos? Será que está na moda mesmo eleger pessoas famosas? João Dória é o governador do estado e já teve programa na TV. Agora José Luiz da Atena, que ensaiou ser candidato ao Senado em 2018, deve se candidatar a prefeito de São Paulo, sem falar no Luciano Huck, que deve deixar a Globo, ou pode deixar a Globo, para ser candidato a presidente do Brasil. Mas como assim? Será que as pessoas estão querendo mesmo votar em famosos? Será que as pessoas querem uma renovação na política? Aí tem buscado nomes como Celso Russo Mano. Será que todo mundo está esperando que Celso Russo Mano faça a mesma coisa que Marcelo Crivella, lá no Rio, e faça de São Paulo uma cidade mais conservadora ou mais religiosa? Mas deixe a sua opinião. Qual dos três merece seu voto? Qual dos três merece ser prefeito de São Paulo? Celso Russo Mano, Alexandre Frota ou José Luiz da Terra? Curte, comenta, compartilha, deixe seu recado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.